Fala, galera! As maiores competições da América do Sul estão no Paramount Plus. Copa Libertadores, Copa Sul-Americana. Aproveite o desconto no plano anual. Link na descrição. Esse estadual que vocês são campeões é aquele que tu faz o gol no final com... Passou no final. Roubaram a camisa dele. O cara roubou a minha camisa. É o Orejuela. Orejuela no gol? É. Correndo igual um louco. Não, Orejuela nada. É goleiro. Gol é gol. Todo mundo quer falar, não era goleiro. Não era e faz o gol lá, então. Fala, conta essa história. Tu faz o gol no título de Cariola. Vai pra galera. O Fluminense acha que o goleiro foi expulso ou o Orejuela. Era volante. É, eu que expulsei o goleiro, tá? Era época que eu tava jogando de ponta com o Zé Ricard. Era o Zé Ricard. Era Rodinei e Trauco, né? Mais pontas. Trauco. Não, não era titular. Não sei, mas ele fazia isso às vezes. Mas eu entrava de ponta. Não, essa história... Quarta-feira a gente jogou contra a Universidade Católica. Oi. No Maracanã. Jogo 0x0. Jogo difícil. 0x0. Acabou o primeiro tempo. Aí a gente volta pro intervalo. Voltamos pro intervalo e sentamos. Aí o Zé Ricard fala... Rodinei, você vai entrar de ponta. Não lembro no lugar de quem que eu entrei. Aí eu acho que o Pará ficou de lateral e entrei de ponta. Agora, no lugar de quem eu entrei no... Acho que foi a primeira vez que ele me botou de ponta. Eu não sei. Acho que o Zé sonhou na madrugada. Pijama treino. Pô, na final... Eu acho que foi o famoso... O famoso coleta da madrugada. Sabe quando você é titular num dia o treinador sonha, no outro dia você é reserva? O treinador faz isso. Aí o Zé falou, você vai de ponta. Falei, beleza, pô. Maraca lotado contra a Universidade Católica. Aí vai, entrou eu de ponta. Aí, pra três minutos, quatro minutos do segundo tempo, falta. Guerreiro bate. A bola desvia, eu venho com a esquerda. Pum, gol. Um a zero pra nós, com a canhota. No ângulo achapado do goleiro, só olha assim a bola. E o Maracanã explode. Vum, aí nós tomamos um empate. Mas só que naquele jogo, quando a gente faz o primeiro gol, o Maracanã já incendeia. Então nós ganhamos de três a um aquele jogo. Depois, eu jogando bem de ponta. O Romulo fez gol. O Romulo fez um gol. Não, não foi o gol do Trauco de fora da área nesse jogo. Acho que foi outro. Aí ganhamos três a um. Aí, beleza. De ponta, entrei aquele jogo. Legal. Aí chega a final contra o Fluminense do domingo. Primeiro jogo foi um a um, eu acho. Primeiro jogo. É, acho que sim. Primeiro jogo, acho que foi um a um gol do Everton. Aí vai o jogo lá, um a zero. O Fluminense começou ganhando com uma jogada lateral. Acho que o Henrique Dourado fez o gol. Seifador. Se não escapa da memória. E aí vai. Aí o Guerreiro empatou de... Foi. Na jogada de escanteio. Foi. E aí... Maracanã lotado. Rodinei. Ponta. Ponta. Meu, já é. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Aí, acho que o Diego Cavalieri, o goleiro do Fluminense, já tinha tomado um amarelo. Aí entra eu, pum, uma jogada que não sei... Não vou lembrar, irmão. Há muito tempo. O cara lançou pra mim. Eu driblo. Pum. Diego Cavalieri expulso. Eu não lembrava que a jogada da expulsão era contigo. Foi, foi, foi. É, também não lembro. Foi comigo também. Pum, tchau. Goleiro expulso. Aí já... Começa a loucura. Aí depois, no finzinho do jogo, o Fluminense cobre o escanteio. Nosso zagueiro tira, o Gabriel pega a bola e toca pra mim. Aí, do meio campo, eu já dou aquela arrancada. Aí, o Ruela corre, ele gira pra cá e gira pra lá. Ele voltando, né? É, é. Correndo pra trás. Aí, os caras, vai, chuta, torcida. Eu parecia que eu tava escutando o show. Calma, tá tudo sob controle. Não vou... E fui levando, levando e bum, gol. Caraca, mano. Aí, eu fiz o gol do título, o cara rouba a camisa, é aquela loucura. Não, não, tu tirou a camisa? O que que aconteceu? Tu tirou a camisa? Não, eu tirei a camisa e fui. Fico pra galera. Fui pra galera. Tu subiu a escadinha, né? Subi a escadinha e os caras correndo atrás de mim, aquela loucura. E a hora que eu giro, pum, puxou a camisa. Aí, cara, e eu falei, e agora? Como que eu vou voltar pro jogo? Acho que tava... Caraca. Eu acho que o Papai do Céu foi tão bom que depois o juiz acabou o jogo. Não voltou, o juiz acabou. Você não tinha camisa. E eu não tinha camisa. Aí o roupeiro, aí o Clebinho, o Clebinho, que era o roupeiro do Flamengo, que agora não tá mais lá, vem e eu, Clebinho, minha camisa, tem que buscar outra no vestiário, o cara vai me expulsar. Não tenho camisa, como volto sem camisa? Cara. Aí o juiz, pum, pum, acabou. Aí, irmão, aí esquece. E teve um encontro com o cara no dia seguinte? No dia seguinte, no Globo Esporte, o cara foi e... Tu dá uma cobradinha no cara. Ah, eu tive que falar, né? Falei, não faz mais isso não. Falei, pô, mano, foi maneiro, mas tipo assim, trouxe uma camisa aqui pra tu. Ah, não faz mais isso? Não hoje, não sei o quê. Eu falei, pô, mano, mas isso tá me tirando. Falei, pô, camisa, mano, vou botar um quadro. Não fazia isso aí, eu roubo a minha camisa. Aí ele, não, não foi eu roubar. Ali era a hora da emoção, não roubei, só peguei. Só peguei. Tipo assim, eu só peguei no outro dia, eu ia te entregar. É, eu ia te entregar.